E aí galera do canal, atendendo a pedidos, vou fazer um tutorial de como comprar a Flare Token Pessoal, e para você estar comprando a Flare Token, você tem que ter Matic Você vai precisar ter uma carteira, e a carteira que a gente vai utilizar é a Metamask Com a rede da Polygon Se você não sabe como criar uma carteira Metamask e adicionar a rede da Polygon Aqui pessoal, vou deixar esse cardzinho aqui Também vou deixar na descrição um vídeo de como criar uma carteira Metamask e adicionar a rede Polygon Beleza, já criou a Metamask, já adicionou a rede Polygon Agora a sua carteira está preparada para receber a Matic E aí você tem que comprar a Matic E o site que eu utilizo para comprar a Matic pessoal, é a Gate.io Tem um link da Gate.io aqui na descrição Você faça o seu cadastro, para você estar comprando as suas Matic Belezinha, já fez seu cadastro Agora pessoal, como que você vai comprar as suas Matic Aqui ó Primeiro de tudo, você tem que mandar o SDT Aqui para a Gate.io Vou deixar outro cardzinho aqui, mostrando Como mandar o SDT para a Gate.io Beleza, já tem o SDT aqui na Gate.io Como que você vai fazer, você vai vir aqui ó Em Negociar Negociação Spot Clica aqui Aqui você vai digitar Matic O SDT Já está aqui ó Matic o SDT Você desce até aqui esse campo Clica aqui nessa seta Aqui você vai dizer quantos por cento você quer comprar dos seus USDT Eu vou colocar aqui ó 100% tá Eu quero comprar 100% de Matic E aí pessoal Você vai clicar aqui em comprar Clicou aqui ó Vai pedir a sua senha Que você criou no momento do cadastro Aqui na Gate.io Clica aqui em confirmar Coloca a senha E submeter Olha só A ordem foi criada Vamos verificar aqui ó Aqui a ordem E já já ela vai ser executada Pronto pessoal Aqui ó Ordem executada Vamos ver aqui ó Tá aqui ó Ordem executada Então agora a gente já tem Matic Pronto Já compramos as nossas Matic Agora a gente tem que mandar as nossas Matic Para a carteira Como que a gente faz? Ó Você vem aqui em Wallet Levantar Aqui nessa parte Você vai selecionar Matic Tá aqui ó Já Se não você digita assim ó Matic Pronto Escolhe aqui ó Matic Polygon Tá Pronto Já selecionei a moeda Matic Vou escolher aqui a rede Polygon Aqui mostra a quantidade que eu tenho E aqui pessoal É o endereço da carteira Metamask Vamos clicar aqui na Metamask Clicar aqui para copiar o endereço Copiei o endereço Vou colar aqui ó Aqui ele pede uma descrição Vou colocar aqui que é a carteira Metamask Metamask É para a gente ter um controle Aqui ele está perguntando quantas eu quero mandar Vocês viram que a gente tem 79 Vou mandar aqui 79 Pronto Manda 79 Deixa aquele restinho aí Aqui pessoal É as palavras que você cadastrou no menu segurança Tá Pronto Pronto Coloquei aqui os códigos E vou clicar em enviar pedido Confirmar Preencher aqui ó Arrasta Pronto Fizemos o saque Das nossas moedas Para a nossa carteira Metamask Olha só pessoal Cobrou uma taxazinha De 1.2 né Vou clicar aqui e fechar Aqui só uma mensagem Que foi aceita com êxito Pessoal Eu utilizei a corretora Gate.io Para comprar as minhas Metamask Da mesma forma Da mesma forma Você vai fazer o saque Para a rede Polygon Vai utilizar a rede Polygon De Magic E vai mandar para a sua carteira Metamask Simples Agora pessoal É só a gente aguardar cair as nossas Metamask Na carteira Para a gente estar conseguindo comprar as nossas Flyer Token Então vamos lá Deixa eu clicar aqui na Metamask Ah tá pessoal E também pessoal Aqui ó Se você não tem a Metamask Aqui adicionada Se a sua tiver só esse ó Para você adicionar a moeda Metamask Aqui na sua carteira Você entra aqui no Google Aqui você digita a Metamask Vou mostrar para vocês como adicionar Na carteira Metamask A Metamask Clica aqui ó Em CoinMarketCap Aqui pessoal Você vai copiar o contrato Da moeda Metamask Entra na sua Metamask E aqui pessoal Você vem aqui ó Importar Token Aqui você cola esse contrato Pronto Aqui já está informando O token já foi adicionado Porque eu já fiz isso Aí quando você colocar aqui Aqui vai aparecer o símbolo E aqui vai aparecer o código E você clica em adicionar E aí já vai ficar Dessa maneira aqui ó Já vai ficar assim ó Aqui na sua carteira É assim que você adiciona a moeda Metamask Aqui na sua rede Polygon Na Metamask Vamos verificar agora Vamos clicar aqui na carteira Pronto pessoal Já caiu aqui ó Das 79 ó Caíram 77.8 Então foi cobrado aí 1.2 Como eles informaram lá no momento do saque Agora a gente já consegue comprar As nossas Flare Token E como que a gente vai fazer Você vai entrar aqui no Google Coloque aí Flare Token Que é essa aqui ó 1FLR Aqui pessoal Você entra aqui nesse CoinMarketCap Clico aqui Pronto Essa página aqui É a página que a gente vai precisar Se você quiser adicionar Se você quiser adicionar esse token Logo aqui na sua carteira Você copia ele aqui ó Vamos logo adicionar ele na nossa carteira Para a gente guardar elas né Quando a gente comprar Vamos clicar nela aqui Aqui Importar Token Vamos colar esse contrato aqui Que a gente acabou de copiar Pronto Ó Vocês veem que já puxou aqui ó 1FLR E o código E clica em adicionar token Pronto pessoal Prontinho ó Aqui a gente já tem a moeda Pronto Vamos voltar aqui ó Aí vocês vão notar Que agora a gente adicionou mais Essa moedinha ó 1FLR Então pronto pessoal Agora vamos fazer a compra Preste bem atenção agora pessoal Já mandamos nossas medics para a carteira Já caiu Tem que ter as medics aqui Agora a gente já pode comprar Aí aqui ó Agora você desce Clica aqui ó Mercado Aqui pessoal Vai aparecer o site Que vende a FLR Vamos clicar aqui Espera abrir aqui Aqui nessa tela É onde a gente vai fazer a compra Aqui pessoal Você clica aqui ó Conectar Para a wallet Então após clicar aqui Ele vai conectar com a sua metamask Clica aqui Aqui ele vai perguntar qual é a carteira É metamask Ó lá ó Pronto Ó Vocês veem que ele já selecionou até As nossas medics aqui ó Eu clico em próximo Conectar Pronto A gente já fez a conexão ó Da nossa carteira Com o kick swap Que é onde vende a flare Pronto Já conectou aqui Agora pessoal aqui ó Já tá medics né E aqui pessoal Vamos clicar aqui ó Para a gente selecionar o token Que é um FLR Que é um FLR Esse é o código da moeda Vocês notem que não apareceu O que que a gente vai precisar fazer Você volta lá no site da CoinMarketCap Sobe aqui ó Vamos copiar novamente o contrato Volta aqui agora pessoal ó Tá Vamos voltar do zero Do zero Agora aqui você clica aqui ó Selecionar token Aqui você cola o número do contrato Vocês notem que apareceu aqui ó Aí vocês clica aqui em ADD Pronto Agora já tem Agora Eu vou colocar Um Ó Já apareceu ela aqui ó Aí eu clico aqui ó Seleciono ela Tá aqui ela ó E tá aqui magic Agora pessoal Vocês só tem que informar Quanto que você quer comprar de flare Pode colocar aqui máximo ó Todas as suas magics aqui ó 77.79 Vai dar tudo isso aqui de flare Então Já fiz isso aqui Agora eu clico aqui ó Pessoal Em swap Aqui ele vai pedir pra confirmar ó Aí eu clico aqui sim Pronto Vamos aguardar Vai solicitar aqui na nossa carteira Uma autorização ó Aqui já tá mostrando aqui o gas ó Mínimo Então vamos lá Vou clicar aqui em confirmar Transação Submetida Transação confirmada Então pessoal A gente agora Já Já comprou a nossas flare Vamos olhar na nossa carteirinha Olha aqui Olha aqui Agora a gente já tem Essas flare Então pessoal O vídeo era esse tá Pra quem tava com dúvida Se você ainda tem dúvida Em alguma parte do vídeo aqui Que não ficou clara Pode perguntar aqui Que eu vou tá respondendo vocês E ajudando na medida do possível Pessoal Eu fico muito feliz Com os pedidos de vocês Eu só peço que você Dê seu like Compartilha esse vídeo Se eu te ajudei Dá um like E comenta aqui Você me ajudou Muito obrigado Então pessoal Valeu Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau tchau Fui E tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.